E aí, seu Bernardo, como é que tá as coisas aqui na colina? Como é que tá as coisas? Tá melhor? Tá do mesmo jeito ou tá pior? Rapaz, não tá bom não. Até a bomba o prefeito levou e comeu assada. Hã? Aí esse poço que tem aqui, que tem dois poços aqui. Tem dois poços aqui. E tá só os poços, sem bomba? Tá só os poços, sem bomba, sem nada. E quanto tempo faz que tá assim? Tá com uns três meses. Três meses sem bomba. Acho que levaram pra consertar, não, Zan? É, levaram pra consertar e disse que já ajeitaram e nunca trouxeram. Ela não tava queimada, ela tava coisada só o cano que tava furado. Então a água que tá vindo aqui é da Cozalde? Da Cozalde. No dia que a Cozalde faltar um ou dois ou três dias... É dois, três dias sem água. Mas não faltou não esses tempos, não tá faltando água aqui não, né? Ela faltou, mas depois eles trouxeram. Mas sempre tem que ter uma bomba pra dar um socorro. É verdade, é o plano B, né? Plano A, plano B, né? Plano A e plano B. É, antes era só as bombas, aí agora a Cozalde regular aumentou tudo, a água tá chegando, graças a Deus, né? É. E aí, mas só que tá sem um poço, tá sem a bomba, nos dois poços. E muita gente não tá bebendo dela, tá comprando água. Aqui na colina. Não dá bomba não, dá bomba é uma água boa, sadia. Colina que dia hoje, Bernardo, hoje é dia 22 de fevereiro. É, 22 de fevereiro. 2023, tá aí pessoal, mais um relato aí de um morador e grande líder aqui na colina que fez muito, muito, prestou muito serviço, né? Pra sociedade do bairro da colina aqui.